Me sinto um homem fraco quando você não está És torto nesse mundo, eu só quero te amar Não existe carga quando você não está Não existe, não Você é a luz que faz o seu brilhar Sem você o mundo não pode girar Essa parte que eu muito queria completar Faz-me ser mais ele Contigo eu vou me casar Está confirmado baby, tu agora és minha Voste promovida de princesa rainha Serás a rainha, futura dona desse black A dona desse corpo, peito e todo six pack Os desafios que enfrentamos juntos Justifico cada vez que és o meu mundo Procuro nos meus atos, a expressão é love you Tu és o Pokémon e eu sou teu Pikachu Eu não podia querer algo melhor Se tu me das amizade e me suportas na dor E quando a dor vai, vem a certeza de que és a dona desse trono E eu te chamo Queen Porque o rei não pode estar Somos o coração, somos laços da amizade E não encares isso como simples música Tu nem disseste para mim Quando você não está E é estudo És tudo nesse mundo, eu só quero te amar Não existe a carga quando você não está Não existe, não Você é a luz que faz-me suprir Sem você o mundo não pode girar Essa parte aqui é muito querer completar Faz-me ser mais agente Contigo eu vou me casar Yeah, baby O teu perfume suave me deixa mais relax A voz é mega as palavras saem como se deve O que te disse que te ama é o que vês Eu olho pra ti sempre como se fosse a primeira vez E como nós, ninguém se assemelha Até parece que temos genes de abelhas Tu és o meu solo, a palavra, a minha água penta Se eu sou a cargas, a ficha que me alimenta Contigo me sinto forte, indestrutível Dona do meu eu, és insubstituível Eu não vou dizer que a vida é um mar de rosas Mas podemos ser se apostarmos em coisas boas Quem será? Perguntava eu Hoje respondes tu Tive a certeza quando apareceste no déjà vu E agora quero-te pra sempre, na minha vida Vem casar comigo e ser minha rainha Eu sou bem fraco quando você não está És tudo nesse mundo, eu só quero te amar Não insiste a carga quando você não está Não insiste não Você é o que faz-me suprirar Sem você o mundo não pode girar Essa parte que eu muito queria completar Faz-me ser mais agente Contigo eu vou me casar Vou me casar Vou me casar Sim, eu quero casar Vou me casar Contigo eu quero casar Contigo eu quero casar Tbre-tei Obrigado.